Olá, muito bom dia a você, meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, tá na cidade, a partir de agora você confere todas as notícias do agro aqui no nosso Agro Record. Hoje, dia 1º de dezembro de 2024, chegou o fim do ano, né, o último mês do ano, vem só acompanhar o que a gente preparou pra você. Após anos em queda, produção de suínos bate em recorde no mercado interno e nas exportações. Fraude milionária no agronegócio, mais de 70 empresas estão sendo investigadas por sonegação de impostos. Confinamento investe em alimentação sustentável, combinando tecnologia e gestão eficiente na criação de bois. Atenção produtores de leite para machite bovina, doença que afeta a produção e pode levar o animal à morte. E claro, né, gente, domingo tem receita deliciosa, dessa vez é de suã com arroz, da chefe Luciana Cristina. E o som, ó, é das antigas, é moda. João Moreno, Leal e Giovanni do Acordeon. E a gente começa essa edição já falando da suínocultura, porque a produção de suínos goiana registrou recuperação neste ano com números expressivos, gente. O valor do quilo vivo chegou a passar dos 10 reais, batendo o recorde. Isso animou os criadores e a reportagem é do nosso querido Léo Gonçalves. O Fernando trabalha com a criação de suínos há muitos anos. Ele sentiu na pele os efeitos negativos com os baixos preços pagos pelo quilo vivo. Nós tivemos 2021, 2022 e 2023 um ano muito difícil para a suinocultura goiana e brasileira, né. Nós tivemos preços muito abaixo do nosso custo de produção. Muitos suinocultores endividaram devido à falta de renda, né, falta de ganho pela venda do suíno. Mas 2024 chegou como um ano promissor e os criadores agora estão mais animados. O suinocultor goiano respira mais aliviado, depois de passar por crises seguidas. O setor segue em recuperação neste ano, já que registra números positivos, tanto no mercado interno quanto nas exportações. Nós tivemos um aumento expressivo nas exportações. Nós tivemos um aumento em torno de 8% no crescimento das exportações. E o mercado interno sempre aumentando um pouco o consumo. Hoje nós estamos falando de 20 quilos per capita ano. Em Goiás, o preço do suíno vivo na segunda quinzena de novembro chegou a mais de 10 reais. Um aumento de mais de 50% se comparado a janeiro, quando o valor era de R$ 6,70. Esse preço é inédito na série histórica da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, que iniciou o levantamento em 2020. O Fernando, que é presidente da Associação Goiana do Suinocultores, está com 600 animais em fase de engorda. Ele está animado com o setor, já que a previsão é de um 2025 com um crescimento no consumo, na exportação e novas altas no preço. A gente tem a perspectiva de aumentar um pouco mais nossa produção. E a perspectiva para 2025, pelo menos nesses próximos seis meses, é manter esse preço ou bem próximo disso e esperar que o ano que vem as exportações continuem firme e forte. Os valores praticados agora vão ajudar os criadores a recuperar os prejuízos. Isso é o que diz a Associação Goiana do Suinocultores. A Letícia, além de criadora, também será a vice-presidente da entidade. Letícia, nos últimos anos os criadores reclamaram do valor do quilo vivo do suíno. Em 2021, 2022, 2023, muitos criadores chegaram a reduzir o plantel, também até parar a atividade, porque estava trabalhando ali no vermelho, levando prejuízo. Essa alta agora, esse valor praticado entre 10,10 a 10,30 o quilo, isso vai impulsionar aí o setor? Com certeza. Essa limitação na oferta da carne suína está muito linkada à crise que nós tivemos nos últimos anos. Isso recuou à produção devido aos prejuízos. E essa crise foi devido ao aumento do custo de produção, principalmente o milho e o farelo de trigo, que dificultou a atividade do produtor. A Letícia está com um plantel de 6 mil suínos e a recuperação do preço dessa proteína poderá ser um atrativo para os criadores voltarem a investir na criação. Essa valorização ocorre por conta da demanda, que está bastante aquecida tanto no mercado interno quanto no externo. O setor bateu recordes de exportação, crescendo cerca de 8%. Segundo o levantamento do Boletim Agro em Dados da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, no mês de agosto, o setor ocupou a terceira posição nas exportações de carne, tanto em volume quanto em valor, com um crescimento de 4,4% e 15,9%, respectivamente, em relação ao mesmo período de 2023. Em outubro, foi percebido o destaque como destino das exportações, as Filipinas e o Chile, seguido dos demais países parceiros, como China, Hong Kong e Japão. Para 2025, a pretensão também é que se haja e que se mantenha esse crescimento, uma vez que a margem vai ser mais atribuída dentro de um curso de produção um pouco mais equilibrado e a rentabilidade ao preço pago. Goiás é o oitavo estado brasileiro em número de abate de suínos, com mais de 971 mil cabeças e mais de 94 mil toneladas de carcaça. Se essa projeção se concretizar, Goiás e a produção nacional de carne suína deverá ter novos recordes no ano que vem. A expectativa nossa é de exportação acima de 1 milhão e 200 mil toneladas, quer dizer, um recorde na exportação de carne suína. Isso é muito bom para o produtor, né? E a gente, como consumidor, também sentiu com a elevação da carne suína, que está mais cara por conta do alto volume de exportação. E que bom que acabou aquele preconceito acerca da carne suína, né? Muita gente não comia porque dizia que, enfim, maravilhosa, é uma das carnes mais saudáveis que a gente tem. E a produção aqui no Brasil é altamente tecnológica, moderna e com controle sanitário impecável. Agora uma notícia que todo goiano gosta de saber. Goiás produziu mais de 3 toneladas de piqui e bateu recorde. A região nordeste do estado foi a que se destacou na produção desse fruto delicioso. Segundo dados de uma pesquisa do IBGE, houve um crescimento de 21,8% em relação ao ano de 2022. As cidades com a maior quantidade extraída de piqui foram o sítio da Abadia, Dianópolis e Mambaí, todas localizadas no nordeste goiano. Ainda de acordo com o levantamento, o piqui gerou mais de 5 milhões em valor de produção. Muito bom, hein? O que significa 37,1% do valor de produção total da extração em Goiás. Todo mundo amando o nosso piqui, né? O nosso ouro do Cerrado. É isso aí, gente. Olha só, fraude milionária no agronegócio. Mais de 70 empresas estão sendo investigadas por sonegação de impostos, um prejuízo de 500 milhões de reais aos cofres públicos. Vamos ver como que funcionava esse esquema criminoso. Quem vai explicar um pouco mais dessa operação da Secretaria de Economia é a superintendente de fiscalização, Gabriela Vitorino. A Receita Estadual detectou que as empresas estavam cometendo fraude. Elas vinham até a Receita, se declaravam como fabricantes de ração animal para poder utilizar o benefício da isenção do ICMS. Mas elas nunca fabricaram um saquinho de um quilo de ração animal. E elas eram o quê? Essas empresas são o quê, na verdade? São empresas que realmente a atividade delas é compra e venda de grãos, compra e venda de commodities agrícolas. Então, elas utilizavam a fraude para poder comprar e vender esses grãos sem ter que pagar imposto para o Estado. E aí o dano, um prejuízo muito grandioso para o Estado, né? Sim, foram 500 milhões que vão deixar de chegar na escola dos filhos que estão vendo a televisão com a gente agora. São 500 milhões que foram tirados da saúde, foram tirados da infraestrutura urbana. E isso, além desse prejuízo para o Estado de Goiás, dá prejuízo para todo o mercado. Agora, são 73 empresas identificadas até agora. O que acontece com essas empresas? Nós iniciamos agora com 73 empresas. Nós vamos ter a segunda etapa dessa operação. E nós vamos encaminhar para a polícia civil, porque eles estão cometendo crime de falsidade ideológica. Vamos encaminhar para o Ministério Público, porque também tem crimes contra a ordem tributária. Então, agora nós vamos fazer os desdobramentos dessa operação. Além de crime, concorrência desleal com as empresas que andam certinho, que pagam os impostos. Primeiro intervalinho aqui do nosso agro-recosta. Você sabe que é muito rápido, dá tempo de tomar um café, já pensar ali no que vai ter no almoço, né? Lembrando que tem nossa receita. E a receita de hoje, gente, barata e muito gostosa, viu? Olha, daqui a pouco você vai conhecer um confinamento com uma alimentação sustentável aqui em Goiás, viu? E ainda, nosso quadro de comida, olha aí, como te falei, é um arroz com suan caprichado. E eu vou te falar, barato, gostoso, ótima opção para hoje, viu? Fica ligado então, a gente já volta. Estamos de volta com o nosso agro-recosta. Lembrando que quando acaba aqui na telinha da Record, vai na íntegra para o YouTube. Está aí o canal do YouTube, acessa lá, se inscreve, é de graça, tem vários conteúdos bacanas. O confinamento de gado é uma prática que tem ganhado força no Brasil. Combinando tecnologia e gestão eficiente, esse sistema revolucionou a pecuária, aumentando a produtividade e reduzindo impactos ambientais. Resposta para uma rede de supermercados francesa que falou essa semana da qualidade da nossa carne. O confinamento é uma alternativa estratégica para produtores que buscam otimizar a produção em áreas reduzidas e atender a alta demanda por carne bovina, tanto no mercado interno quanto no exterior. Esse confinamento em Itapirapuã, região noroeste de Goiás, adotou uma abordagem centrada na inovação e na rentabilidade, optando por operar o confinamento ao longo do ano. O que acontece hoje? A demanda de carne no Brasil ou no mundo, ela é igual todos os meses. Então não faz sentido você confinar somente no período da seca. Então, em 1999, nós começamos o confinamento e logo no ano 2000, nós passamos a confinar durante o ano inteiro. Porém, quando você confina o ano inteiro, você tem algumas dificuldades. Uma delas é o período de chuva, que você tem que preparar as instalações para você não molhar a ração, não molhar a fábrica de ração. Mas a maior dificuldade que tem é você comercializar os animais do confinamento no período de chuva. O que é o problema? Quando você confina o animal, o custo de produção desse animal é mais caro do que se ele for criado a pasto. E aí, se você está produzindo ele para ser vendido nas águas, você acaba tendo um problema, que é, se você não se preparar, não antecipar no mercado futuro, não usar a bolsa de valores, para você fazer uma venda antecipada, você pode acabar tendo momentos de venda dos animais com preço muito baixo. Aí a conta não fecha. No confinamento, os animais são mantidos em espaços controlados e recebem alimentação balanceada, o que acelera o ganho de peso e reduz o tempo necessário para o abate. O Fabiano criou uma técnica mais sustentável, com uma dieta mais densa para o gado, reduzindo significativamente as emissões de metano, um gás de efeito estufa alto. Em 2003, a gente foi pioneiro na dieta concentrada para confinamento. Essa dieta nos permitiu um ganho operacional e também nos permitiu um ganho ambiental. Por quê? A gente pôde perceber que na dieta concentrada, como eu trabalho com baixo teor de fibra, os animais deixaram de ruminar, ou seja, chegaram a produzir até 90% a menos de gás metano. Então, eu tive um ganho operacional e um ganho ambiental muito grande. Além disso, a dieta concentrada, que nada mais é que uma fonte energética, milho, sorbo ou mileto, uma fonte proteica, no caso que hoje a gente trabalha com torta de algodão, e o núcleo, que são a fonte macro e microminerais, e alguns segredos para se trabalhar com uma dieta concentrada dessa, que muda radicalmente o funcionamento do rumen do animal. Esta semana, uma rede de supermercados francesa anunciou um boicote à carne do Mercosul, incluindo o Brasil, e questionou a qualidade da nossa carne. Mas como a gente viu nessa forma de confinamento, o produtor investe muito em qualidade, controle sanitário, inovação e sustentabilidade. Ou seja, segundo especialistas, a carne produzida no Brasil tem um controle sanitário e de qualidade muito superior ao da Europa. O problema é que a concorrência é desleal, já que a produção aqui é muito maior e o preço muito mais atrativo do que na Europa. Na Europa, os níveis de preocupação, por exemplo, com a qualidade ou com a parte de dentro da indústria, são infinitamente menores do que o nosso. Só que os produtores franceses são muito mais agressivos na defesa do que a deles, muito mais que o brasileiro. Então, o que aconteceu? Os produtores franceses já há alguns anos estão sofrendo com a competição de soja, milho e carnes, tanto suína bovina como de aves, do Brasil ou da América do Sul de maneira geral, aonde nós, por estarmos num país que produz tudo, toda a dieta, a gente consegue produzir uma proteína com custo muito mais barato que, mesmo atravessando o continente, chega na Europa muito mais competitiva que a deles. Mas o fato do produtor rural optar pelo confinamento ou gado de pasto não significa uma carne mais cara ou mais barata. Isso tem a ver com outros fatores. Primeiramente, dizendo o seguinte, presidente A nem presidente B têm, de forma alguma, poder de fazer a carne subir ou descer. Não está na mão do presidente. Não está na mão de político. O mercado é soberano. O que faz o preço subir ou descer? A diferença entre a oferta e a demanda. O confinamento de gado é mais que uma tendência. É uma solução para aumentar a produtividade com responsabilidade, mantendo o Brasil na liderança da pecuária mundial. Em relação à qualidade da carne, muitos produtores hoje já estão utilizando o confinamento para a produção do gado gordo. Não se vê mais muito pouco. Hoje se vê aquele modelo extensivo que era um animal a passo de 4, 5 anos. A própria China nos exige um animal de até 3 anos, de até 30 meses, não é nem 3 anos. Um animal jovem. O animal jovem vai ter a melhor qualidade da carne, vai ter o peso daquele marruco lá de 25, 28 arroba, que dificulta o manejo da carne e por aí vai. Então, assim, eu acredito que hoje o mercado da carne no Brasil vem intensificando muito. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Hoje o nosso assunto é para você que é produtor de alimentos artesanais ou que faz artesanato. O Senar Goiás oferece o programa de gestão da produção artesanal pro arte. Um incentivo, principalmente, para melhorar as vendas e os lucros. Conosco aqui a Carla Leite, que é a coordenadora de promoção social do Senar Goiás. Carla, obrigada pela participação. Seja bem-vinda aqui. Explica pra gente o que exatamente é oferecido nesse programa. Olá a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho do nosso programa especial, o ProArte. O ProArte é dividido em duas vertentes, tanto o artesanato quanto a alimentação. E é um programa desenvolvido para aquela pessoa, para aquele artesão ou artesã, que já tem um conhecimento prévio sobre a culinária, já tem algum produto de artesanato que faz em sua casa e deseja melhorar e empreender na produção de artesanatos. Que bacana. A gente está vendo umas fotos, ele tem umas coisas que a gente com água na boca, inclusive, né Carla? É um programa, explica pra gente que dura quanto tempo, quais as vantagens de mercado após a conclusão. E aí também eu quero saber se tem muitos casos de sucesso. Joia. É um programa modular. O que significa? Então, serão quatro encontros nos quais os participantes terão acesso à informação de empreendedorismo, marketing, gestão, aprenderão como fazer uma precificação correta do seu produto, aprimoramento das técnicas que já conhecem. Então, se a pessoa já sabe cozinhar, ela vai aprender como fazer um cardápio, como desenvolver ali a confeitaria, doces em copotas, e também na área do artesanato, como aprimorar suas técnicas de crochê, pintura, tudo isso por meio do nosso programa do ProArte. Agora, me conta uma coisa, as pessoas que têm acesso, assim, depois agradecem, conseguem melhorar, têm muito sucesso mesmo? A gente observa que as pessoas que realizam o ProArte, elas conseguem ao final do programa empreender. A gente tem diversos casos de sucesso, de doceiras, de tandeiras, de pessoas que abrem as suas confeitarias, até mesmo na área de produção de biquínis, de crochê, Então, são pessoas que conseguem, por meio do programa, valorizar e melhorar a sua produção artesanal aqui no nosso estado de Goiás. Muito bacana, que às vezes já fazia isso ali, meio que em casa, né? Meio que sem muito profissionalismo, e aí, de repente, continuam trabalhando naquela área, mas tem um retorno muito maior. Muito bacana. Agora, me conta aqui uma coisa, que todo mundo deve estar curioso, como ter acesso ao ProArte? Certo. O nosso programa do ProArte, lembrando que, por ser um programa modular, tem que participar dos quatro módulos, né? São 96 horas no ProArte Artesanato, 120 horas de carga horária no ProArte Alimentos, e para a pessoa que deseja realizar esse tipo de programa, tem que procurar o sindicato rural do seu município, lembrando que todos os nossos treinamentos são gratuitos, ofertados a toda a população. Muito obrigada, Carla. Muito bacana. Não perca essa oportunidade. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Vamos agora dar uma olhadinha no mercado agropecuário. Vamos às cotações. Então, aqui na tela para você, a gente começa com a cotação do boi gordo, arroba à vista. Atenção para a rouba, que vem crescendo, viu? Arroba à vista, em Goiânia, está sendo negociada a R$338,17, em Cidade Ocidental, R$339,00. Crescimento, a variação foi positiva, um crescimento de 4,1%. Vamos dar mais uma olhadinha agora, dessa vez, na cotação do milho. A saca de 60 quilos está sendo negociada em Catalão a R$61,00. Em Jatai, R$63,12. Queda no milho durante a semana, uma queda pequena aí de 1,3%. Vamos à soja agora? Saca de 60 quilos da soja está sendo negociada em Morrinhos a R$125,00. Em Ipameri, a R$127,00. Variação também negativa, mas muito pequena a queda. Essa variação dentro do parâmetro normal aí de 0,3%. A época é ideal para a produção de leite. Pasto fresquinho, do jeitinho que o gado gosta. Mas é um período também que o pecuarista tem que ter uma atenção aí redobrada por conta da umidade do calor que são ideais para a mastite. Confira na reportagem o que é essa doença. A lama e o pasto verdinho animam o Gabriel, que é produtor de leite. A alegria do produtor, do pecuarista, o tirador de leite, por exemplo, é a hora que chega cedo que você vê, está verdinho o tempo, mudou de um dia para o outro, que a chuva chegou, é a alegria do produtor. Por um lado, o período das águas é muito bem-vindo e necessário. Por outro, exige atenção ainda mais para quem trabalha com a pecuária leiteira. Quem tem rebanho leiteiro tem cuidado redobrado por conta de uma doença muito comum para o período, a mastite. E a preocupação do produtor de leite não está somente voltada à saúde reprodutiva dos animais, não. Com o tempo chuvoso, aumenta a quantidade de barro na fazenda, o que facilita a infecção por mastite ambiental, que é causada por diversas bactérias. Basicamente, a mastite é uma inflamação da glândula mamária. A mastite pode ser dividida em dois grupos principais, que é a mastite ambiental e a mastite contagiosa. Nessa época de chuvas, normalmente, o maior problema que a gente tem é com a mastite ambiental, que ela é causada por bactérias que se encontram no ambiente. E como a gente tem essa questão do barro muito acentuada para aquelas fazendas que ainda não têm estrutura de confinamento, a gente acaba que tem um aumento nesses quadros de mastite ambiental ambiental nesse período. A Melissa é a veterinária que acompanha os mais de 100 animais aqui na fazenda. Uma rotina que vai desde o manejo reprodutivo, sanitário, nutricional e gestão financeira. Hoje foi o dia de notícia boa na fazenda. Quase 80% das novilhas inseminadas estão prenhas. E esse aqui é uma feminha. É uma bezerrinha. As costelinhas, perfeitinho. Hoje o resultado foi muito bom, tanto na parte de inseminação quanto de transferência de embrião. A taxa de concepção foi alta, então a gente teve bastante sucesso nesse manejo reprodutivo de hoje. Alto índice de prenhês. O acompanhamento é desde o começo da gestação até a amamentação dos bezerros. O objetivo é descobrir qualquer indício de problema e tratar logo. A doença traz prejuízo e pode comprometer a fase reprodutiva em até 50% por animal. Em alguns casos mais graves, a vaca não produz nenhum leite. Se não for combatida a tempo, a doença progride e pode causar a morte dos animais. A gente tem basicamente três possibilidades de mastite. Tem três formas dessa mastite. ela se manifestar. A primeira que é a leve, que a gente tem alteração só no leite do animal. A gente pode ter alteração moderada na vaca, em que a gente tem alteração no leite e no ubre. Esse ubre vai se apresentar inchado. E a gente tem o quadro mais grave, que é a mastite de terceiro grau, que a gente fala que essa mastite tem acometimento sistêmico. Então, dessa forma, não só o leite, não só o ubre da vaca vai ser acometido, mas também a vaca como um todo. E aí, nessa situação, a gente tem que correr para tentar salvar a vaca. Porque nessa mastite grau 3, a vaca corre até risco de vida por conta da gravidade do quadro. Na mastite leve, a gente estima que, mais ou menos, o animal chega a perder sua produção em torno de 10% até 20% em alguns casos. Na mastite moderada, a gente já considera que essa perda pode variar ali entre 30% até 50% também, dependendo de qual bactéria e de quanto esse quadro vai durar. E já nessa mastite mais grave, a gente tem quadros de vacas que chegam a secar o leite. Então, as perdas produtivas são muito grandes e não só as perdas produtivas. Quando a gente tem um processo inflamatório na vaca como a mastite, afeta também o desempenho reprodutivo dela. A CCS, se ela der alta no leite, você perde em valor do leite, que é agregado na qualidade, e ela vem muito ligada ao que falamos da mamita do gado, do gado leiteiro. E o tratamento dele é feito com antibiótico, e antibiótico, se for pego no leite, você tem que descartar o leite. Então, é o que hoje é um... O que está pesando mesmo para o produtor é correr atrás disso, de tentar a sanidade melhor do rebanjo. A mastite bovina é causada por bactérias, fungos, algas ou alimentação. A inflamação da glândula mamária do bovino pode ser evitada graças aos medicamentos. Hoje, já existe vacina que pode ser aliada contra a doença. Tentar minimizar esse contato das vacas com o barro sempre que possível. Trabalhar com produtos de pré e pós-giping de muita qualidade, porque esses produtos vão assegurar tanto uma sepsia como uma proteção pós-ordenha maior para esse animal. E trabalhar muito a questão do manejo dentro da ordenha com os funcionários. Porque como as vacas tendem a chegar um pouco mais sujas dentro da ordenha, essa limpeza precisa ser feita de forma correta para não agravar essa questão da contaminação por bactérias ambientais. Gracinha, olha, mais um intervalo daqui a pouquinho é a hora daquela receita que eu te falei. Tá boa, gente? Confia em mim, é um arroz com suan de dar água na boca. E a música fica por conta de um trio que arrebenta nas modas. Escuta só. E a gente volta com o AgroRecord para falar que em Rio Verde a Polícia Civil faz uma mega operação contra um golpe milionário. Um corretor de grãos está sendo procurado. A gente vai agora ao vivo com o James Matheus que tem os detalhes. Bom dia, James. É isso mesmo, viu, Nayara? Bom dia para você. Bom dia também para todos de casa que acompanham o AgroRecord. A Polícia Civil de Rio Verde deu início a uma mega operação contra suspeitos de vários crimes, entre eles sonegação de impostos e estelionato. Estão sendo cumpridos vários mandados não só em Rio Verde, mas também em outras cidades do estado, como, por exemplo, a cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, Santo Antônio da Barra, que é pertinho de Rio Verde, Monte Vidiu, que é outra cidade bem pertinho daqui, Morrinhos também está sendo alvo de várias buscas da polícia. Além disso, Nayara, a Polícia Civil ainda informou que estão sendo feitas buscas até nos Estados Unidos. Estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisão e ainda a apreensão de 468 veículos, vários veículos de luxo. Duas aeronaves também foram apreendidas, 7 imóveis e ainda foram bloqueados 19 bilhões, é isso mesmo, é com B, 19 bilhões de reais das contas bancárias desses investigados. Muitos têm empresas, giram muito dinheiro e essas contas estão bloqueadas. Segundo a Polícia Civil, essa investigação é relacionada aos crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e estelionato. Quatro pessoas já foram presas, a polícia segue o trabalho para encontrar as outras pessoas que também são alvos de mandados de prisão para que todos eles possam responder por esses crimes. E muito provavelmente teremos uma nova fase desta operação onde a polícia deve prender mais pessoas, deve apreender mais bens e quer também levantar quantas pessoas foram vítimas deste grupo além também dos órgãos federais, estaduais, municipais que foram lesados por esses criminosos na sonegação de impostos. E claro, a gente vai seguir acompanhando tudo, viu Nayara? Volto com você. Obrigada, querido, obrigada pelas suas informações. 19 bilhões, gente. Quem que tem esse dinheirado todo? É muito dinheiro. A polícia está fechando o cerco mesmo. Olha, mudando de assunto, um violão autografado pelo cantor Zezé de Camargo foi leiloado por 200 mil reais no leilão de elite realizado em prol do Hospital de Câncer Francisco Camargo, que é uma instituição filantrópica. O evento aconteceu essa semana em Goiânia. E olha, o violão não foi o item mais caro arrematado não, viu? Teve outro. Vamos ver na reportagem. O leilão beneficente reuniu empresários, artistas e moradores da região, todos com um único objetivo, arrecadar fundos para ajudar o Hospital de Caridade Francisco Camargo a continuar oferecendo atendimento médico de qualidade. A grande atração da noite foi Zezé de Camargo, que fez um show cheio de emoção e grandes sucessos. Música Zezé é embaixador do hospital. Inclusive, um violão autografado pelo sertanejo foi leiloado por 200 mil reais. A intenção nossa aqui é fazer um leilão, arrecadar o máximo possível para o hospital, em benefício do hospital, e fazer uma festa para que essa festa se torne uma coisa recorrente na cidade de Goiânia e feita para o povo goiano e pelo povo goiano. Mas, apesar do lance, o violão não foi o item de maior valor arrematado, uma vez que o leilão de elite trouxe preenesses de grande potencial genético. Uma preenês de uma descendente da família Viatina foi a campeã em valor leiloada e, antes mesmo de nascer, já recebeu um investimento de 276 mil reais. Isso porque ela é parente da Viatina 19, vaca que atualmente vive em Uberaba, mas nasceu e foi criada em solo goiano. Avaliada em 21 milhões de reais, a Viatina 19 é considerada a vaca mais cara já vendida em um leilão, segundo o livro dos recordes Guinness Book. Neste leilão, a gente teve muitas outras banhezas e aspirações doadas por diversos criadores aqui do Brasil, banhezas valorosas de grandes famílias e eu quero agradecer a todos os doadores de coração por esse ato tão bom que está acontecendo para este evento. Gente, tem coisa melhor do que curtir o domingo com música? Pois é, se tiver é só comida e das boas, viu? Por isso chegou a hora do nosso quadro, você vai conferir uma receita deliciosa de suan com arroz ao som de João Lourenço, Leal e Giovanni do Acordeon. Se eu fosse um passarinho queria voar no espaço Se tem música boa, se tem sertanejo, se tem modão, eu chego mesmo, vou chegar, já vou entrando aqui. Que maravilha, minha gente, tem coisa melhor que a gente começar um domingo assim, com uma música boa dessa, que é já para começar o dia bom, a gente já começa a semana naquele embalo. João Lourenço, Leal e Giovanni. Que honra para a gente estar com você aqui, viu, Manu? Obrigado a todos vocês, a do Record, uma satisfação, como você falou, o modão é a nossa cara, né? Muito feliz de receber você aqui e tocando essas modas que o pessoal gosta, mas tem um pézinho na roça também, né, Léo? Com certeza, um grande abraço do Leal também, um prazer imenso estar aqui com vocês, viu? Né, João? Com certeza, um grande abraço daí a todos os telespectadores aí, os internautas, né, que estão ligados aí. Para mim é uma honra estar ao lado desses caras aqui, que para mim é uma referência muito grande, a alegria do Giovanni, muito contagiante, obrigado pela oportunidade. E tem um detalhe, o Giovanni já cantam juntos, já tem muito tempo, como é que foi esse convite? Como é que você recebeu esse convite aí? Uai, através de um amigo nosso, né, amigo em comum, ele recebeu a notícia lá que estava faltando um capialzinho aqui para fazer os óculos, né, e ele falou, opa, aí dedicou. E a gente já conhece o trabalho dele também, mas não das redes sociais, eu falei, aqui no ar tem que ser gente boa, que canta o modão. Tem que saber aquelas boas das boas, né? É ótimo a receber aqui, viu? Imagina, a honra é toda minha. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, esse aqui, se falou de modão, se falou de sertanejo, se falou de tom certo aqui da música, essa sanfona aqui, esse acordeão, ele vai daquele jeito, vocês perceberam em baixo? Com certeza, são mais de 35 anos de carreira, o pessoal está meio de casa, muita gente conhece os projetos que eu já tive, então a gente tem o pé no campo, como eu falei, é o pé vermelho, segundo barro, então se você falar da primeira moda sertaneja que surgiu no planeta até a última de hoje, pode pedir que nós arrisca. Leal, conta aqui para mim, eu sei que ele gosta de falar até por você também, né? A gente estava aqui já brincando com isso, mas como que é essa afinidade aí também? Já tem mais ou menos uns 35 anos, falar a verdade que a gente se conhece, essa é a grande realidade. Leal que me tirou da roça, eu morava na fazenda, ele me buscou na roça para morar com ele e a parecida do Itabuá. Mas na roça você nem mexia com música não, você gostava de cantar. Na verdade, na roça, eu não tinha problema com a enxada, porque a enxada fica lá longe, eu tinha medo do cabo, porque ele chegava até eu, eu falei, você ia fazer esse trem. Na hora que ele falou, vamos, você correu. Uma hora, mas na hora. Uma semana, um mês sem falar no banho. Eu falei, era uma madrugada, nós estávamos tocando um bailão, chamei ele, eu falei, Mas você vai avisar a sua família? Eu falei, depois de um mês. Mas como é que você conheceu ele? Como é que você descobriu ele? Ele que me descobriu. O Leal, nós somos de Mato Brasso do Sul, na região da Cacilândia. Eu comecei primeiro que ele. Eu comecei primeiro, gravei um disco em 84, faz pouco tempo. Aí eu gravei um disco e ele ficou fã. Nosso livro da região, da região, ele gostava demais. Fiquei sabendo que o Leal ia tocar nessa casa chamada Faixa Azul, na cidade de Cacilândia. Quando a Kombi dele encostou, eu fui o primeiro a pegar a caixa. Eu falei, vou ver se o Leal me dá uma moral pra vir entrar à noite de graça porque eu não tinha dinheiro de ingresso. O Leal falou, o que você está fazendo aqui? Ele sabia que eu já estava arranhando. Eu falei, eu estou aqui, quer ir embora comigo? Eu falei, é, bora. Você dava umas arranhadinhas só. Dava, mas eu estava sem sanfona na época porque eu tinha que ter vindo pra trocar tudo com uma lata de banho. É mesmo. E aí tocaram junto naquela noite que você falou, vamos comigo. Não, ele só foi mesmo pra visitar, ele foi no baile só pra entrar de graça no bailão pra trocar. Eu já tinha o tecladista, tinha o grupo formado. Ele estava preocupado, ele falou assim, pô, mas você já tem o tecladista? Eu falei, não tem problema, eu estou perguntando se você quer sair dessa Cacilândia e ir embora comigo. Aí ele falou, quero. Eu falei, então, pega a sua mala. Pensei que a mala era só uma coisinha da sacolinha. E o João chegou aqui hoje agora pra cantar também, pra conhecer um pouquinho mais o trabalho deles e eles conheceram o seu também. Com certeza. Mas os meninos, a gente se esbarrava sempre nesses encontros de músicos aí, mas ainda nunca tive a honra de gravar com eles. Então pra mim é uma honra muito grande. Então hoje está sendo a primeira vez aqui, todo mundo junto. Isso, hoje é a primeira vez. E assim, quem vê as vezes a gente cantando, mas o João, é a primeira vez que a gente... Pensa como é que canta 40 anos. Quando nós chegamos, eles estavam ali, meio que afinando. Eu falei, será que não tinha ensaiado ainda não? Não, não é? Eu não conheci ele hoje. Como diz outro, cantar com quem sabe é fácil. E eles sabem. Todos sabem, então é o seguinte. E eles sabem. Já que os três sabem. Então vambora, já que os três sabem, solta aí pra gente. só o solo já dói. Essa é a última vez que me vejo, não vou nem sequer pedir um beijo. Não vou nem sequer pedir um beijo. Não precisa mais virar meu rosto, nem tratar-me com desprezo assim. Sei que em seu coração tem outro. Perdi a ilusão da vida porque... Perdi a ilusão da vida porque... Eu morri... Eu morri... Quando o seu coração eu morri... A música segue. A gente vai agora para uma outra parte deliciosa. Essa música pede um acompanhamento gostoso. Quem vai ensinar pra gente? Você reconheceu ali naquela foto? A Luciana, a Lu, super famosa nas redes sociais, na internet, participou de reality também, né? No reality da Record. Da Record. Que prazer estar aqui com você, Lu. A Lu é meu. Também é uma honra estar recebendo vocês aqui. Gente, a Lu tem milhões de seguidores, 8 milhões de seguidores do canal do YouTube. É, no YouTube quase 9 milhões. E aí? E depois do reality da Record, aumentou isso aí? Sempre aumenta, né? Sempre aumenta. Que bom. Mas então vamos ao que interessa. Ela vai mostrar aquilo que ela é melhor de fazer. que é cozinhar. Hoje, o que a gente vai fazer? Um arroz com suam. E o arroz fica pronto em um minuto. Olha, será que isso eu sei fazer? Sabe? Tá preparadora. Olha, não é por nada não, mas eu me dei bem hoje, viu? Vamos então aos ingredientes? Vamos, vamos lá. Pra começar, primeiro passo, temperar a carne. Temperar a carne, Manu. E aqui, a gente vai fazer aquela pastinha da vovó, sabe? Ó, tem aqui 6 dentinhos de alho, uma pimentinha bode e 3 pimentas de cheiro. Até separei dessa aqui, ó, tá? Tá tudo aqui. A gente vai amassar aqui no pilãozinho com uma colher de sopa de sal. Às vezes você vai achar, nossa, mas uma colher de sopa é muito? Não, não é. Tem 2 quilos de carne e a gente vai acrescentar 3 xícaras de arroz. Então, talvez tenha que por um pouquinho mais. Confia que vai dar certo, né? Confia. Passou aqui, ó. E é importante também falar que a carne não é congelada, né? Não, mas é uma carne que não é congelada. Vai lá no seu açougueiro, pede pra ele cortar assim, o melhor corte de suam pra vocês. A suam é entre a coluna, né? A espinha e o lombo. Então, é uma parte muito boa que deixa o arroz muito saboroso. Muita carne, né? Muita carne. Teita essa pastinha aqui, Manu. Agora é só temperar a carne, ó. Lambuza essa carne, né? Lambuza bem, não tem preguiça não, ó. Coloca tudo aqui. Aí aqui a gente vai colocar, ó. Uma colher das de sobremesa de açafrão. Uma colher de sopa de páprica. Eu tô usando a páprica doce, porque eu já tô pondo bastante pimenta, mas se quiser colocar picante, também pode. E suco de limão. Aí se você tiver tempo aí pra deixar aqui marinar por uma meia horinha, deixa que vai pegar bastante sabor. Entra mais o tempero, né? Se quiser fazer assim, vai um almoço de domingo, temperar no sábado à noite, fica muito bom também. Aí essa carne fica mais... Quanto mais tempo deixar, melhor. Melhor, melhor. Aí vai, festa de pindiano, vai fazer um pernil, faz essa pastinha, passa que é sucesso, gente. Garantido. Certifica aí que todo pedacinho de carne tá bem lambuzadinho, ó. Agora... Nossa, tá vindo aqui. Não precisa nem de eu chegar perto. Tá vindo aqui. Tá bom demais. Agora a gente vai levar essa carne pra panela. E aí, gente, tem uma música que já é um sucesso. Essa aí, ó, é um lançamento do Giovanni. Isso, Giovanni da Cordeon. Que, segundo ele, fala só pra vida de muitas pessoas. E de muitos nós. Eu acho que meus parentes, tudo, essa música, pra quem não sabe, eu lancei ela há 60 dias, A Vida do Pobre. Giovanni da Cordeon tá com quase 30 milhões nas redes sociais. Posso mostrar um pedacinho pra galera? Ó, não falha não pra mim. A Vida do Pobre é difícil demais. A Vida do Pobre é difícil demais. Quando compra o fogão, Alta o gás. Quando compra o arroz, Alta o feijão. Quando compra a manteiga, Alta o pão. A Vida do Pobre é só confusão. Pessoal, que quiser conferir nas redes sociais, Giovanni da Cordeon, A Vida do Pobre. Tô muito feliz. Lançamento em 60 dias, quase 30 milhões de pessoas. Agora, depois de 20 minutos, Espera a pressão sair sozinha, Não vai queimar aí. Abre aqui, ó, a tampa da panela. A carne tem que tá sequinha assim, ó. Tá vendo? Tem que tá no óleo. Se você abrir e tiver com água, Vocês observaram que a gente não colocou água Aqui nessa carne. Ela foi cozida com o próprio suco da carne. Então aí você vai deixar secar Até ficar nesse ponto aqui no fogo. E aí você vai colocar a cebola E já vai colocar o arroz também. Lembrando que é uma receita rápida, prática, econômica, né? Pra economizar o seu gás. Então, é pra fazer e correr pro trabalho, ó. Aqui a gente coloca 3 xícaras de arroz Pra 2 quilos de carne. Não é aquele arroz com suan. Cadê a suan? É arroz com suan. Agora a gente refoga aqui por uns 2 minutinhos Pra esse arroz pegar todo esse sabor Que a gente já colocou aqui na carne. E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudando em nosso suor Ó, passou um minuto e meio no fogo Desligou o fogo A gente espera sair a pressão naturalmente Vai demorar de 10 a 15 minutos Porque se você abrir logo em seguida Ele vai tá cheio de água Então ele precisa desse tempo tampado Pra que essa água seque Pra secar Fora do fogo, viu gente? Por isso que é econômico Que vai economizar seu gás Eu vou despejar aqui já Pra vocês entenderem Do que a gente tá falando Arroz soltinho, tá vendo? A carne fica desmanchando, né? Fica Por causa daqueles 20 minutos Que a gente cozinhou, né? E aqui eu fiz arroz com força Vem pra equipe toda Pra todo mundo comer bem Ninguém sai daqui com fome hoje E o legal que eu quero mostrar Aqui o fundo da panela fica sequinho Ó, Manu Ah, é verdade, gente Olha Olha que bonito Tá lindo, ó Aí, gente Aqui tem um segredo Aqui eu coloco, ó Uma cebola Rapidinho Isso aqui Cebola tá crua Normal Cebola crua Normal Se você quiser Colocar ela no congelador Por meia hora Pra tirar um pouquinho de acidez Um tomate Um pimentão Coloquei meio vermelho E meio verde Bem picadinho, hein, gente? Coisinha bem Tá bem estica, né? Cebolinha Isso aí é a gosto, né? Pimentão também Se a pessoa não gostar muito Põe Põe só o que quiser Aqui é um temperinho de salada Que aí também é a seu gosto Aí você faz esse vinagrecinho aqui, ó Manu E você vai ver Obrigada Você vai ver que faz sucesso, ó Ai, que vontade de ter assim na cozinha Você vai ver que aqui Olha isso aqui, ó Ah, isso aqui, gente Sério Não sobra Não sobra Você vai falar Nossa, mas você olha Você fala Vai jogar em cima do arroz Mas é tipo aquela saladinha de tomate Que você põe no pastel da feira, né? Exatamente Mas, gente Pelo amor de Deus Você é capricionada de cortar, ó Olha É, pequenininho, né? E esse molhinho aqui também Que você jogou é o quê? É um limão? É um molho especial da casa É limão Tomilho Vinagre E sal Ah, e azeite E azeite E azeite Então pronto Já tá todo mundo aqui me olhando Ó, tô sentindo a pressão Mas eu vou começar Vou servir primeiro Com a vontade, gente Fiz com muito carinho pra vocês Quero agradecer a Record Você, Manu No programa Árgore Tá aqui na minha casa Você é uma gente Que uma honra O prazer é nosso Porque, ó Eu tô aqui com tantas estrelas, né? Estrelas da música Estrelas da culinária também, né? Vou colocar uma saladinha Que tem que ter a saladinha pra acompanhar, né, Lu? Poxa vida, né? Eu acho que todo arroz temperado Exige uma salada Ai, é gostoso, né? Dá aquela refrescância, né? Ó, esse aqui é um molhinho também muito especial Que a gente tem que ensinar numa próxima Esse aqui é aquele mesmo molhinho Que você jogou aqui Naquele lá vinagrete, né? Aí você vai ver que ele é um molho Com o toque do chefe, né? Vamos servir? Tu vai ficar tímida de comer na frente Todo mundo assim, ó Saber que tá todo mundo assistindo de lá É diferente Vou colocar um pouquinho desse molhinho No seu prato também Ah, e dá pra colocar na hora também, né? Muito bom Gente Ó A carne ficou boa? Ficou? Ponto certo? Arroz? Delicioso É só a força de jogar, hein? Não, vou nem parar Vou nem parar Vocês podem seguir daí Obrigada, Lu Eu que é uma hora Sigo daqui comendo, tá? Ótimo domingo pra vocês A gente encerra com comida e com música Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu pé Quando os seus amores Não lhes satisfaz Que bacana, gente Só talento mesmo A música na culinária Como disse a Manu E a Manu me mandou mensagem Na área do céu Eu comi tanto Tanto Por isso que eu sei Que tava uma delícia A cara tava muito boa também, né? Obrigada, Lu Por ter feito isso pra gente Com tanto carinho É um trio também incrível E o nosso agro recorde de hoje Fica por aqui Muito obrigada Pela sua companhia E um domingo excelente Abençoado pra você No último mês de 2024 Que venham muitas coisas boas Pra todos nós Tchau, até amanhã Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas voltinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra aliviar a dor que faço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço